Francisco da Costa Silva, 20 anos, foi preso por volta às 11 horas e 45 da manhã de sábado 13, sob a acusação de arrombar o clube do trabalhador que fica no bairro de Fátima, em Parnaíba. Ele tentou roubar, mas teve a ação frustrada. Como é que foi feita a apreensão no caso desse rapaz do Francisco que estava tentando realizar um arrombamento? Foi aqui no clube dos trabalhadores, ele já estava pego já pelo vigia a guarnição do bombeiro que estava lá de serviço. A gente conduziu mesmo aqui para a central de flagrante. Ele estava lá tentando subtrair alguns bens, mas não foi possível devido a ação rápida do bombeiro que estava no local. Silva não conseguiu levar nada. A polícia militar fez a condução do acusado para a central de flagrantes. Ele conseguiu abrir uma das janelas e estava acesso lá no recinto do clube. Mas aí não levou nada? Não, não conseguiu não. Ele foi pego antes de fazer esse delito. Segundo a polícia, no clube do trabalhador foi arrombada apenas uma janela, mas o roubo não foi concluído.